Música Ao sair pro meu trabalho, beijei a mulher amada Ao voltar de tardezinha, já não encontrei mais nada Encontrei o teu desprezo, e a casa abandonada Encontrei o meu lar triste, com suas portas fechadas Eu pensei em ser feliz, com toda sinceridade Nosso mundo, meus amigos, está cheio de mardade A ingrata abriu pra ela, as portas da farsidade E fechando para mim, as portas da felicidade Calofundo em minha alma, o desprezo deste alguém Ao me ver desamparado, neste mundo sem ninguém Eu fui ao altar de Deus, pergunta pelo meu bem Mas as portas da igreja, estavam fechadas também Por que será que um homem, precisa sofrer assim? Resolvi embriagar, e nesta dor dá um fim Também encontrei fechada, as portas do putiquim Somente as portas do mundo, estavam abertas para mim No drama triste da vida, desempenho meu papel Aquelas portas fechadas, me atiraram assim ao léu Quando acabar minha vida, e o meu destino cruel Eu peço a Deus que não feche pra mim as portas do céu